E aí, gente, começando mais um podcast Emo. Eu sou o apresentador. Meu nome é Dereck. E estamos aqui com mais um podcast Emo, tá? Mais um podcast Emo, um Emocast. Só que não. Hoje vamos continuar a nossa saga pelos comentários dos meus vídeos antigos, né? E alguns dos vídeos atuais, né? Só que não, né? Porque eu já fiz esse. Mas vamos continuar vendo aqui. Já estamos chegando no final dos vídeos aqui, né? Tem comentários aqui. E o vídeo que nós vamos começar aqui é com Eu, mais música, mais microfone, igual um péssimo cantor. KKKKK. É um vídeo que eu postei cantando e que, né? Tem um comentário só. Oi, Dereck. Eu sou... Tá o nome da pessoa ali. Foi engraçado. KKKKK. O que eu respondi? KKKKKKK. Vai tomando, cu, porra. Próximo videozinho. Bom, o próximo vídeo é Algumas coisas que eu odeio. Vamos aos comentários. Acho que é porque você... Acho que é por você que elas mudam de estilo. Eu sei do que se trata isso. O que é que eu... O que é que eu respondi? Ah, não sei não. KKKKKKK. Indiretas. 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 Aí. A quem? Eu não lembro. O que eu respondi? Pra quem? KKKKK. É, exatamente. Pra quem, né? Que eu não lembro. Vamos para o próximo videozinho. Qual que é o próximo videozinho? Vamos ver se tem comentários aqui. O próximo vídeo é Meus animes favoritos. Bom, primeiro comentário. Ah, claro, né? É Tóquio... Go Gold. Até hoje eu não sei falar, tá? O nome do anime. Tóquio Go. Tóquio Go. Tóquio Gold. Foda-se. É isso aí. Bom, estou aqui novamente assistindo seus vídeos. Faz tempo que não assisto. Bateu à vontade agora. Haha. Normal. O que é que eu respondi? Vamos ver? Vamos ver? Que bom. KKKKK. É isso aí. Mano. KKKKK. Tóquio... Ah, eu não vou falar porque eu não sei falar o nome desse anime ainda. Até hoje. Senhor é perfeito. Nice. O que é que eu respondi? Só KKK. Dereck, sou muito seu fã. Posso fazer umas perguntinhas? O que é que eu respondi? Claro, pode. Você já gostou de alguém que nunca deu bola pra você? Ou tá gostando de alguma menina? Vou responder isso em um vídeo. Se tiver mais algumas perguntas, me manda no Facebook. E a moto filha da puta apareceu de fundo. Vai se fuder. Ok. Vou ficar esperando. Você já deixou uma mina no vácuo que você já gostou ou gosta? Eu não sei se eu respondi isso em vídeo. Ai, ai, ai. Bom, próximo vídeo é como foi meu primeiro beijo. Beleza. Tá, um comentário meu só aqui. Que cabelo maravilhoso, Dereck. KKKKK. Esse foi outra pessoa, tá? O meu comentário que tava fixado aqui era Mande perguntas no meu Instagram. E nenhum filho da puta mandou. Então vai tomar no cu. O próximo vídeo é Reagindo ao meu vídeo cantando. KKKKK. React mais bosta que vocês verão. Pois é. Só tem um comentário. Vamos ver. Sei que não tem nada a ver. Mas gostei dos desenhos lá atrás. Pois é, são maravilhosos, né? O que eu respondi? Porra nenhuma. Próximo vídeo. Eu acho que esse aqui é um... É o último, na real. É o último aqui. Nem vou esperar carregar aqui, né? Porque eu estou vendo. Voltando o vídeo. Eu vou esperar carregar aqui rapidinho. Que esse aqui é o último. Não sei se tem comentários. Tem aqui, vamos ver. Que é, isso é muito idiota, né? Isso é muito idiota, mas é engraçado pra mim. Tem probleminha. É que o maluco, né? Ciumento lá, né? Só porque eu era amigo da namorada dele. Ele veio com uns papos pra mim, né? Que eu não... Ai, você não pode ser amigo da minha namorada, não sei o quê. Ah, vai tomando cu, cara. Vamos ver o comentário. Tá evoluindo só nos cortes, na edição. KKKK. Primeiro. Eu quase não edito o vídeo. Meu vídeo. Meus vídeos nunca fui de editar. Então é nóis. O Derek sendo o Derek, KKKK, mudou nada, mas evoluiu um pouco. Pois é, né? Um pouco significa que eu não evoluo em nada. O que eu respondi? Sim, sim. KKKK. SK SK KS. É nóis. Esse foi o último ou tem mais? Deixa eu ver aqui. E é isso aí, galera. Terminamos a nossa saga de lendo comentários de vídeos antigos. Espero que vocês tenham gostado, né, desta saga. Aí, não sei quantos vídeos deu, tá? Gravei tudo no mesmo dia. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, sabe, vai pra casa do baralho, né? Pega o dedo e enfia no teu forico filmes. E é nóis. E pra quem gostou, um abraço. E um beijo. Obrigado pela participação, passarinho. A natureza é maravilhosa. E o carro é um filho da puta que passou de novo aqui. Né? Vídeo bom tem que ter, né, participação de carro, né, normal, né? E é isso aí. E eu espero que você tenha gostado do vídeo aí. É nóis. E vai ter muito vídeo por aí ainda, né? E lembre-se, tem vídeo toda segunda, quinta... Não, peraí. Toda segunda, quarta. Toda segunda, quarta, sexta. E às vezes pode ser que tenha no domingo. E é nóis. E eu fui. Bye.